Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje, eu trago pra você uma oração poderosíssima, considerada uma magia negra, uma magia que é através desta oração. Porque a oração é uma magia, uma magia verbal e mental. Então, você consegue entender, você mentalize da forma que você deseja e faz a oração. Então, se torna dois tipos de magia, a verbal e a mental. Essa oração é pra pessoa amada não esquecer você, pra pensar dia e noite em você, lembrar de você 24 horas por dia. É uma poderosa oração que o seu amado ou sua amada não vai conseguir viver um segundo sem estar perto de você. Não conseguirá viver longe de você a partir da hora que você fizer esta oração. Você vai fazer por nove dias seguido, três vezes seguida por dia. Cada vez que você fizer, você faz três vezes seguida. Durante nove dias. Fé e pensamento positivo, mentalização e determinação. Da forma que eu te ensino. Se você faz magia e orações, da forma que eu te ensino e não vejo resultado, é um sinal da espiritualidade que existem energias negativas entre você e a pessoa amada. Talvez até trabalhos de magia negra separando vocês. Peço aos meus queridos e amados, inscritos e seguidores, que deixe seu comentário abaixo dos meus vídeos e a sua sugestão. Qual oração você prefere que eu grave mais? Qual oração que você gosta mais? Se é união e amarração, fechamento de corpo, se é abertura de caminho, enfim, você vai deixar a sua sugestão e eu vou estar atendendo o seu pedido. Para todos meus amados e queridos inscritos, beijo de luz no coração de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão profunda. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. É uma magia poderosa. Faça comigo. Gato preto no telhado. Na torre de Siloé, a porta está fechada. Eu pergunto quem é. É fulano de tal que eu chamo. Pelo nome de fulano de tal, gato preto ali desceu e nunca se esquece que seu dono sou eu. Assim, fulano de tal, lembrará de mim, sabendo que sempre quem sou eu. Somente não será lembrado quem ontem já morreu. Agora, meu bem, você bate sete palmas seguidas. Sete palmas seguidas. Certo? Sete palmas seguidas e repete a oração. Gato preto no telhado, na torre de Siloé, a porta está fechada. Eu pergunto quem é. É fulano de tal que eu chamo. Pelo nome de fulano de tal, gato preto ali desceu e nunca se esquece que seu dono sou eu. Assim, fulano de tal, lembrará de mim, sabendo que sou eu. Somente não será lembrado quem ontem já morreu. Mais sete palmas. Tá bom, meu bem? Volta a oração. Gato preto no telhado, na torre de Siloé, a porta está fechada. Eu pergunto quem é. É fulano de tal que eu chamo pelo nome de fulano de tal. Gato preto ali desceu e nunca se esquece que seu dono sou eu. Assim, fulano de tal, lembrará de mim, sabendo sempre quem sou eu. Somente não será lembrado quem ontem já morreu. Mais sete palmas. Tá bom, meu bem? Pronto. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Esta oração é poderosa de um livro mais poderoso de São Cipriano. Grimório de São Cipriano. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.